Oi pessoal, eu estou aqui num grandioso restaurante, que daqui a pouquinho você vai saber o nome desse restaurante. E pra falar desse restaurante, eu estou com a dona Flora. Boa tarde, dona Flora. Boa tarde. É uma alegria estar aqui, obrigada por ter nos recebido com tanto carinho. O que a senhora vai falar pra gente? O que essas meninas estão fazendo aqui? Só enrolando? Elas estão enrolando um nhoque. Elas estão fazendo um nhoque que é servido aqui diariamente. Quantos quilos de nhoque a senhora faz mais ou menos por dia? Conforme o dia hoje. Hoje, por exemplo, é um saco de batata. Pra um saco de batata, eu sei que a senhora está usando uma farinha especial. Eu gostaria que a senhora frisasse o nome e dissesse quantos quilos dessa farinha a senhora está usando pra fazer um nhoque. Só pra fazer um nhoque e hoje eu vou gastar 110 quilos de trigo anaconda. A senhora estava me contando que essa máquina foi o melhor presente que a senhora deu pra senhora, né? Quantos quilos de massa a senhora faz aqui? Eu estou vendo que é um espaguete que está saindo. É um espaguete. Nós fazemos, ela faz cada vez 5 quilos. 5 quilos de trigo, põe os ovos que vai no macarrão e ela faz tudo sozinha. É só virar o botão aqui, ó. Ela mistura a massa e depois ela estroza a massa pra cima. Saindo daqui, ela passa por quê? Ela passa, já vai pra cozimento e já vai pra mesa. A gente faz o pré-cozido e depois chegando a hora de servir, então a gente coloca na água fervente, tira e já serve. Aí está explicado então por que o pessoal come tanta massa. Porque é uma massa fresquinha, né? Nada de congelado e nada de embalado, né? Nada. Outra coisa que eu achei interessante a dona Flora contar, pra você que está aí, que é começando seu negócio, desistindo, né? Ela diz que a perseverança vale muito. Ela estava me contando também a história do frango. Como é que era essa história do frango, dona? Eu estou vendo o pessoal mexendo com o frango ali. Qual é essa história do frango? Quando nós começamos, a gente não conseguia comprar frango limpo. A gente comprava frango vivo, matava, matava, depenava, trabalhava no frango. Tudo era feito no restaurante, que era bem pequeno na época. Daí foi começando a crescer o movimento muitas e muitas vezes. Eu já tinha gente sentada na mesa esperando o almoço ou o jantar e eu estava depenando o frango ainda. O pessoal esperava, o pessoal ia matar e limpar pra servir. Tudo era muito rápido, mas hoje em dia tem muito mais facilidade em tudo, né? A gente compra tudo muito mais fácil hoje. Então, olha gente, você vê aí a história do Mar da Lousa, que hoje essa potência, mas não foi assim no começo, né? Agora vamos ver então a lasanha, né? Quem não gosta de uma lasanha? Vamos ver como é que a dona Flora faz a lasanha. Quantos quilos faria a senhora? Doze batidas de dez quilos. Doze batidas de dez quilos, isso dá 120 quilos de farinha. Eu estou vendo aqui também, dona Flora, que a senhora não usa a granel. A senhora usa um pacote de cinco quilos, né? Isso é bom a dona de casa saber que a mesma farinha que a senhora usa aqui é aquela que ela encontra no supermercado. O ideal é o mesmo pacote num lugar arejado e seco. Então essa é uma dica que a dona Flora está dando pra você que está aí em casa assistindo o programa Conceição Forne e Fogão. Entre tantas fotos que estão aqui na parede de muitos personagens e personalidades que passaram por aqui e passam, né? Mais de 70 mil pessoas passam por mês aqui, dona Flora? Os meses de alta temporada é 70 mil pessoas, 72 mil pessoas que passam nos restaurantes de Madalusso. Então eu gostaria, né, de perguntar, dona Flora, que tem uma foto que ela faz questão de mostrar pra você que está aí assistindo o Conceição Forne e Fogão. E com certeza é emocionante a história dessa foto. Dona Flora, qual é essa foto? Como nós começamos nessa foto, nós formamos a foto dos descalços. A gente não tinha nem chinelo pra colocar, foi tirado bem nesse lugar onde hoje é o Madalusso. Eu estou aqui na frente da casa da dona Flora e é interessante observar duas figuras que estão na porta. Gostaria que a senhora me contasse um pouquinho dessa história, porque eu achei fantástico esse desenho da sua porta. Porque sempre ficou na minha cabeça, a minha juventude, que nós trabalhávamos muito assim na uva, sabe? Ajudando o meu pai, ele tinha plantação de 30 mil pés de parreira aqui em Santa Felicidade, mas o clima aqui não deu certo, sabe? Mas ficou sempre aquilo gravado aqui na minha cabeça, que era uma época gostosa. Então, nós tínhamos os pararáis, assim, eu fiz questão de colocar na porta da minha casa o passado. Ficou como uma lembrança isso. A senhora disse que gasta quantos quilos de farinha por mês? Eu gasto, tem dias que eu gasto 400 quilos de farinha anaconda. Por mês? Não, por semana a senhora me falou que era mil e poucos. Não, por dia eu gasto 400 quilos. Então, deve dar por mês, assim, fazendo uma média de 300 quilos por dia. E é de segunda a segunda, né? Então, 3 vezes 3, 30 seriam 9 mil quilos de farinha anaconda. E a senhora me contou também que a anaconda e a senhora começou quando a senhora ia buscar ração para as vacas, que ainda não tinham uma da louça ainda, né? Não tinha uma da louça ainda, porque aí, como os pararáis não davam quase nada, minha mãe conseguiu começar a vender um pouco de leite, umas garrafinhas aqui, outras ali. Então, naquela época, a gente tinha que fazer fila lá no moinho para conseguir o farelo para dar para os animais. Então, a gente ia 4 horas da manhã lá no moinho anaconda, esperar a vez que a gente podia comprar o farelo. Era muito difícil na época. Hoje, o pessoal, a juventude de hoje não consegue entender o que era uma Curitiba de 50 anos atrás. Mas, mesmo quando nós começamos o supermercado, não existia supermercado quando nós começamos o restaurante. Não existia supermercado, não existia nada daquilo. Hoje é tudo facilidade para as donas de casa, principalmente, né? Aqui na casa da dona Flora, eu estou tendo a oportunidade de conhecer também uma pessoa que foi companheiro por mais de 40 anos com a dona Flora e ela relatou algo importante, dizendo que nesses 40 anos, ou mais de 40 anos com a dona Flora, vocês nunca brigavam. Muito difícil. A gente vivia muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Ele era um grande marido, um grande pai. Era exemplo, sempre ele vinha almoçar junto com a janta, nós não tínhamos condições de fazer as horas. Mas a gente sempre almoçava junto com os filhos, a família. Ele dava muita importância à família, sabe? Já faz um ano e pouquinho que ele deixou, vai fazer parte dessa família, mas a lembrança, a história, o ensinamento, esse espírito de família permaneceu, né, Dona Flora? Permaneceu e vai permanecer por muito tempo. Como eu prometi, agora vem o grande segredo da dona Flora, que é fazer para a gente que estamos aqui, a receita do espaguete ou do macarrão, como você queira chamar. E nós vamos mostrar justamente a dona Flora quando era simplesmente dona de casa, não era ainda a grande empresária que é. Com os filhos, né? Hoje ela está com o netinho aqui, mas no passado os filhos é que faziam essa parte, né? Essa cena, né, dona Flora? Querendo ajudar a mexer na farinha. Então vamos lá para a receita. O que nós vamos fazer, dona Flora? Nós vamos colocar um quilo de trigo para fazer um quilo de macarrão. Um quilo de macarrão. Um quilo de trigo. Ali tem 750 gramas. Depois eu vou emendando o resto. E vai colocando aos poucos, né? Daí como nós usamos o ovo sem a clara, daí eu vou emendando, sabe? É para não ficar uma massa muito dura, só não vai agora acrescentando. Então é aproximadamente um quilo. Isso. Faz uma covinha no meio. Tira as claras. Gente, eu fiquei encantada com a receita, porque é muito fácil, né? Só não faz massa em casa quem não quer. Cuidado dos supermercados aí. Olha, essa aqui é caseira, especial. Com o toquinho da mama. Muito, muito antiga ainda. Porque na época a gente fazia todo dia, né? O espaguete, assim. Temperava às vezes só com cebola, porque a gente não tinha muitas condições. Mas há muitos anos que eu aprendi a fazer as massas. E você não aprendeu sozinha? Ou aprendeu já com a mãe, com a uma, com a avó? A uma é alemão, porque eu sou de origem italiana, mas casada com alemão. Por isso que eu falei uma, é... É nona. 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 Entendeu com a nona. Agora faz isso aqui, ó. Vai mexendo tudo. Vai mexendo. Até dar a liga. Sem sal. Não leva sal na massa. Não leva as claras. Não leva água, né? É uma massa feita só com ovos. Às vezes o ovo é um pouquinho maior ou menor. Então, às vezes ele demora um pouco para dar a liga. Então, às vezes tem que pôr nove ovos e não oito, sabe? Depende muito do tamanho dos ovos. Depende muito do tamanho dos ovos. Então, tem que pôr mais ovos aqui. Tem que pôr mais ovos, né? Então, o Bruno vai ajudar a vovó pegando mais ovos para a gente? Então, você vai pegar três ovos para a vovó. Três ovos para a vovó. Isso. Vai pegar para a Nona três ovos. Trouxe os ovos. Trouxe os ovos. Olha que coisa linda daqui para a tia. Obrigada, querido. Obrigada, viu, Bruno? Vem cá, vem cá para você aprender. Assim que a vovó aprendeu quando ela era mocinha, assim, do seu tamanho. Olha o que a Nona faz aqui, tá? Vai fazer. Agora você vai aprender junto com a vovó para fazer macarrão. Eu vou mostrar também, depois de cilindradinha, como é que ela fica, sabe? Ela fica uma massa dura. Ela fica uma massa durinha, sabe? Então, ela fica uma massa dura, tá boa? Deixa eu tirar isso aqui para cá. Tá boa, Bruno? Isso. Coma um pedacinho. Tá, então. Coma um pedacinho de massa. Tá. Então, essa massa aqui é feita assim. Como a gente tem a maquininha pequena ainda da época, que hoje eu até não uso mais muito a pequena, mas a dona de casa pode comprar essa máquina onde ela quiser. Daí ela faz o talherinho, ela muda como ela quiser, mas aqui ela tem que ser cilindrada um pouquinho mais fina. Olha, a dona Flora também estava mostrando que esta máquina aqui veio de Santa Catarina? Não, do Rio Grande do Sul. Muito antiga. Muito antiga. Muito antiga, que faz esse macarrão furadinho. Então, a dona de casa que não tem essa máquina vai fazer o quê? Vai cortar aquela massa grossa que ele está ali. Vai cortar a massa grossa. Vai ficar bem fininha, vai ficar um macarrão. Só que daí ele não fica assim. Não fica furadinho. Daí ele fica talherinho, tipo essa aqui, ó. Talherinho mais largo, mais estreitinho. E essa parte aqui é o que cilindra a massa. Vale muito a pena hoje, e sempre passando para eles, bom exemplo, viu? É muito importante o bom exemplo hoje dos pais de família, para os filhos já ir preparados, sabe? Então, como eu sempre falo para eles, honestidade, trabalho leva a tudo. Como a dona Flora falou para a gente antes, que essa massa você pode servir com qualquer molho. Hoje a senhora tem aqui um especial, né? Um especial que é molho de frango. Então, a gente põe uns pedaços de frango. Olha que delícia. A sálvia. A sálvia. A sálvia que faz parte da culinária. Faz parte da culinária. É um tempero muito importante. E o alecrim. Cebolha e tomate. Aí, cozido esse macarrão, está quase pronto. Só, tira daqui, nem passa na água fria, nada? Tira, já coloca na travessa e coloca o molho em cima. Escorre bem a água, coloca o molho em cima e rega bastante queijo parmesão, que combina muito bem com uma taça de vinho. Para encerrar a nossa matéria, estou aqui com a família Madaloso, que nós estamos brindando um Feliz Natal para você, com este povo Conceição Fone e Fogão. E essa história se fortalece com a Anaconda e Madaloso. Augure e saluda. Saluda. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal.